Boa, moleque. Esse maçalão... Tô sentindo que no armado vai dar merda, hein. Vai dar merda. Esse maçalão... É só... É só... É só... Só as mocadas, as paradas. Já era. Tá de cima. Ai, caramba. Tô achando que o maçalo é rápido. Que bang! Mano, ele furiu aqui, na moral. Sério, ele bangou. Foi eles, mano. Tem mais um aí. Foi vocês, mano. Foi um amigo deles. Foi teu amigo só. Vai que você arrumou. Pega o meu papel aqui, planta a bomba. Acho que o duque... Quem matar tem que ser na faca é viado. Então vai, quero ver a toyota, hein. Tem que ser na faca. Tem que ser na faca. Não mata. Mano, esse Marcelo é louco, na moral, mano. Mano, vocês falaram pra pegar na faca, velho. Olha lá, o Supremo falou que... Gente...